Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? No Evangelho de hoje, Jesus nos diz Se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A fé em Cristo nos torna livres e nos dá a graça da filiação divina. Santo Agostinho ensinava Você é servo e livre. Servo porque ele se fez para nós servo por amor. Livre porque é amado por Deus que o criou. Além disso, você também é livre porque ama aquele para quem foi feito. Deixe seu like e se inscreva aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, compartilhe. Em João capítulo 8, versículos de 31 a 42 Continuamos lendo as discussões dos judeus com Jesus sobre a questão da sua divindade. Uma interpretação erônea da lei lhe cegara os corações. Não conseguem se abrir ao louco de Deus porque estão presos em cadeias construídas por eles mesmos. Jesus diz aos que acreditaram nele, mas que não se distingue muito dos seus inimigos. Se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É preciso abrir os olhos e os corações para experimentar a verdade. O diálogo segue acirrado. Os judeus se dizem livres porque são da descendência de Abraão. Nessa conversa, eles destacam apenas na liberdade física e se ofendem com as palavras do Senhor. Jesus recupera o diálogo para trazer o foco numa perspectiva correta. Fala de escravidão ou pecado que proporciona um afastamento de Deus e do seu povo. Uma escravidão que tem como fundamento a ignorância e o erro e que conduz ao fechamento a palavra de Deus e não permite a conversão. E aponta para o caminho certo. Acolher Jesus como nosso Salvador e Libertador. Nele, nossa visão espiritual se clarifica. Nos alegamos para a vontade do Pai e somos libertados das amarras da morte e conduzidos para a verdadeira paz e alegria. Quem não acolhe a Jesus como verdade persistirá no erro e na ignorância da palavra de Deus. A fé em Jesus nos proporciona amplificar nossa visão, nos aproximar da graça vinda dos sacramentos e dos ensinamentos da igreja e nos ajuda a tirar a nossa vida do centro das preocupações para nos inquietarmos com a dor e o sofrimento que continua se multiplicando sobre a terra e nos faz ver Jesus abandonado dos que padecem de fome ou de dignidade, dos que sofrem por solidão ou abandono. O seguimento de Jesus nos impele a conversão e a transformação de nossas vidas no comprometimento com as realidades mais doloridas da humanidade. Vamos rezar? Senhor, você conhecemos como nosso Deus e Salvador. Dá-nos coragem de sempre escolher o caminho da vida e de sebear a semente do teu amor dos corações que ainda não vos conhecem. Assim seja. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso,